Segue até o dia 15 de novembro a programação da Feira do Livro de Porto Alegre. A expectativa é aumentar as vendas em relação ao ano passado. Os balaios têm livros em oferta, a partir de 5 reais. O Raniel pretende garimpar pelo menos 4. Nessa feira sempre dá para levar coisa boa. A princípio, mas no início da feira tem sempre umas barganhas muito boas. Mas para o final da feira começa a cair um pouco a quantidade, mas sempre sobram os livros. Da literatura infantil aos clássicos, nesta época a Praça da Alfândega, no centro histórico de Porto Alegre, se transforma em uma livraria gigante, com 75 bancas. A edição 69 da Feira do Livro da Capital Gaúcha é espaço de novidades e também de troca entre os leitores. Coincidentemente nós estávamos vendo o mesmo livro, a mesma autora que é essa aqui, e trocamos porque isso facilita, né? Isso facilita. As pessoas gostam dos mesmos tipos de leitura. É ainda o momento de encontrar quem escreve as histórias reais ou de ficção. A programação inclui centenas de sessões de autógrafos. Todo esse ambiente é sinônimo de bons negócios para os livreiros. Nos primeiros 10 dias da feira, 116 mil livros foram vendidos. O número é maior do que no mesmo período da edição do ano passado. O Guima participa há 20 anos da feira e comemora o aumento da presença do público mais jovem. Vende-se muito livros infantis e juvenis, romance para jovens leitores, está muito bacana. E a feira promete ser boa até o final. A feira do livro de Porto Alegre segue até o dia 15 de novembro. É o papel da feira popularizar o livro, democratizar o livro e dar o acesso ao livro para quem não tem normalmente durante o ano, né? Estudantes de escolas públicas e privadas...